Melhor álbum de música cristã, língua portuguesa. Acenda a sua luz, Aline Barros. Piano e voz, amigos e pertences, dois. Paulo César Barucchi e Leandro Rodrigues. Ao vivo em Israel, Fernanda Brum. Clareou, padre Fábio de Melo. Incomparável, Bruna Carla. Memórias, Eli Soares. E o Latin Grammy vai para Acenda Sua Luz, Aline Barros. Amém. 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 Amém.